Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Eu sou a Renata e bora pra mais um vídeo? Hoje o vídeo é falando sobre o fator reumatoide, tá? Só que esse é falando sobre o fator reumatoide, gente, não reagente, tá bom? Então, assiste o vídeo até o final pra você que quer saber mais sobre esse fator reumatoide. Porque tem muita gente perguntando, né, qual que é o exame aí que se usa pra detectar a artrite reumatoide. Um deles tem outros, um deles é o fator reumatoide. Então, você vai saber tudinho o que que é, como que ele é feito e também entender o resultado, se for o caso. Coloca aqui tudinho. Já começa deixando o like, comenta pra que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo. Peço muito, gente, o joinha, não custa nada, é de graça. Deixa um joinha aí pra você me ajudar muito com o meu trabalho, com a divulgação aqui do canal. Se inscrever, tá? E, por favor, gente, compartilha aí nas suas redes sociais o canal do artrite, os vídeos do artrite. Compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, com pessoas que você conhece, que quer saber mais a respeito, né, da sua doença autoimune, da sua doença crônica, tá bom? E também segue as redes sociais do artrite, principalmente no grupo do WhatsApp, tudo aqui embaixo. Fiquem à vontade, tá bom? Gente, primeiramente, o fator hematóide, ele é um alto anticorpo, que ele pode ser produzido em algumas doenças autoimune, e que reage contra o IgG, formando assim imunocomplexo, que acaba atacando e destrói todos os nossos tecidos saudáveis, como as nossas cartilagens das articulações, por exemplo. Assim, a identificação do fator hematóide no sangue, ele é muito importante para poder investigar a presença dessa doença autoimune, como, por exemplo, o lúpus, a artrite hematóide, ou até mesmo a síndrome de Jogren, que normalmente apresenta valores elevados dessa proteína. Ou seja, o lúpus, a artrite hematóide e a síndrome de Jogren, quando a gente faz o exame do fator hematóide, geralmente eles têm um valor elevado, mais do que o normal, né? Dessa proteína chamada de fator hematóide, tá? A dosagem do fator hematóide, ele é feita a partir de uma pequena amostra de sangue, que deve ser coletado no laboratório, após o jejum de pelo menos, gente, o jejum tem que ser de pelo menos 4 horas. O sangue coletado, ele é enviado ao laboratório, onde vai ser realizado um teste para poder identificar essa presença do fator hematóide. Dependendo do laboratório, a identificação do fator hematóide é feita por meio de uma prova do LATES, ou do teste de Warren-Rose, em que é adicionado um reagente, ele é um reagente específico. De cada teste, vai ter uma gota de sangue do paciente, em seguida, ele é homogenizado após 3 a 5 minutos para verificar se há aglutinação. Caso seja verificada a presença de grumos, o teste é dito como positivo. Se é necessário, assim, realizar novas diluição para poder verificar, gente, a quantidade de fator hematóide presente, assim, o grau da doença, tá? Então, com esses testes, pode demandar, ele pode demandar mais tempo, e o teste automático, conhecido como neflometria. É mais prático nas práticas laboratoriais e permite, assim, a realização de vários testes ao mesmo tempo. Tempo e as diluições são feitas automaticamente, tá? Sendo apenas informados ao profissional do laboratório e ao médico o resultado do exame. Vamos entender, então, o resultado, gente? O resultado do fator hematóide pode variar muito de acordo com o teste que foi realizado. No caso do teste ser feito um teste de Warren-Rose ou a prova do latex, o resultado é dado de uma forma de título, sendo considerado, assim, normal o título de até 1,2.20. No entanto, o resultado superior a 1,2.20 não indica necessariamente a artrite hematóide, devendo o médico solicitar outros exames. Por outro lado, quando o exame é feito de uma forma automática, os valores de referência podem ser o quê? Quando, gente, ele dá menor que 21 ml, quer dizer que o normal ou não reagente. Quando dá entre 21 e 79, fracamente reagente ou fracamente positivo. Quando ele dá igual ou maior a 80 é reagente ou positivo. Então, na presença de resultados fracamente positivos ou positivos, é importante informar o médico para que ele possa ser indicado aí a realização de outros exames, né, gente? Para poder permitir identificar a causa dessas alterações. Mas o que pode ser o fator hematóide quando ele está alterado? O fator hematóide, gente, o exame dele é positivo quando seus valores estão acima de 1,2.80. Ou igual ou maior a 80 ml, tá? O que é sugestivo de artrite reumatóide. Outras situações em que pode haver alterações do fator hematóide é o quê? Se a pessoa tiver lupus eritamatoso, síndrome de joga, vasculite, esclerodemia, tuberculose, monocleose, sífilis, malária, tem problemas no fígado, infecção no coração e até mesmo leucemia, tá bom? Então, tudo isso pode alterar o fator hematóide. No entanto, como o fator hematóide também pode estar alterado em pessoas saudáveis, gente, preste muita atenção nisso. Pode ocorrer do fator hematóide também estar alterado nas pessoas saudáveis. O médico pode, então, pedir outros exames para poder confirmar a presença de alguma das doenças que eu falei que aumenta o fator. Devido ao quê? Ao resultado desse exame ser bastante complexo de interpretar. Seu resultado deve ser sempre avaliado por um reumatologista. Nada de ficar achando que você fez o exame, Ai, tô achando que tá muito alto. Gente, é só o médico que vai poder avaliar, porque ele vai ver as suas outras, o seu outro histórico clínico, tá bom? Combinado? E óbvio que ele vai comparar as referências aí, tudo certinho, tá bom, gente? E aí, você já fez o exame do fator hematóide, não reagente, reagente? Como foi o resultado? Comente aqui embaixo qual foi o seu resultado de fator hematóide. Vamos comentar, então, pra ver aí, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez por assistir o vídeo até o final. Muito obrigada pela participação de todos vocês, sempre ativo aqui no Artrite. Eu agradeço de coração, tá? Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua vida, a sua saúde, que Ele sempre dê muita, muita força pra enfrentar os obstáculos que a gente sempre tem, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo. Artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!